Oi, que é o Série Boys aqui do Amistroy, mano, e galera, no vídeo aqui, basicamente, eu quero mostrar a todos vocês, velho, uma coisa que está acontecendo demais no Roblox Mobile, velho, às vezes até no de PC acontece, que geralmente você não consegue entrar na sua conta, e do nada ela se desconecta. Meu Deus do céu, Amistroy, mentira que tá acontecendo isso. Sim, galera, tá acontecendo isso, velho, sei que você não deve estar entendendo nada, então, cara, assista o vídeo até o final que eu vou estar explicando melhor pra todos vocês. Bom, galera, não sei se com vocês já aconteceram, mas basicamente no Roblox de celular, ou então até mesmo no de PC, você está lá jogando de boa, quando de repente você vai lá pra página home do Roblox mesmo, né, ou pra descobrir algum jogo novo, né, enfim, e basicamente, do nada a sua conta é desconectada, ou então você está no PC e do nada a sua conta é desconectada, ou então você abre o aplicativo do Roblox e você não tá mais logado na sua conta. Meu Deus do céu, Amistroy, sério que isso daí acontece? Sim, acontece, galera, e quando você vai tentar entrar, você simplesmente não consegue. Meu Deus do céu, Amistroy, como é que arruma isso, pelo amor de Deus, velho? Olha só o que o Dark Blox acaba falando aqui no Twitter, ele fala o seguinte, Amistroy, me ajuda, o meu Roblox não tá funcionando, eu tento logar na minha conta, não funciona de jeito nenhum. E basicamente, ele manda essa print aí, galera, vocês podem estar vendo que ali em cima aparece, algo deu errado, tente novamente, beleza? E muitos de vocês devem estar falando, Amistroy do céu, será que é assim que você perde conta? Será que assim já era? Não tem mais o que fazer? Não, galera, existe sim algumas coisas para fazer que vai estar arrumando esse bug, porque isso daí eu espero realmente que seja bug, porque se não for bug, aí sim você perdeu sua conta. Deixa eu ensinar vocês aqui. Bom, vocês podem estar vendo a minha tela, imagina só que você tá no seu celular, enfim, tanto faz, tá, cara? A primeira coisa que eu recomendo a todos vocês, cara, é vir na Play Store e ver se seu app do Roblox tá atualizado, tá? Se não tiver, atualiza ele, tá, galera, que é sempre bom atualizar o app do Roblox, tá? Do nada tá subindo um negócio aqui, enfim, velho. Mas basicamente, atualiza ele, deixa ele atualizado, que é sucesso, beleza? E aí, você fez isso e mesmo assim, Amistroy, tá dando o erro. O que que eu faço, Amistroy? Não dá, olha aqui. Imagina só que eu entrei aqui e não foi, de jeito nenhum, cara. Na hora que eu entro no Roblox celular, ou então até mesmo no de PC, né, ele do nada desconecta, né, velho. Não dá pra conectar na minha conta. O que que eu faço, Amistroy? Me ajuda, pelo amor de Deus. É uma coisa também que a gente pode fazer, galera, é muito simples. A gente pode tá vindo aqui na Play Store, tá, velho, e vocês podem tá desinstalando o seu Roblox. Sim, você desinstalar e instalar novamente, que fazendo assim, seu Roblox vai tá completamente, eu acho que desbugado e você vai tá conseguindo entrar na sua conta finalmente, né, velho. Ou então, você tenta logar nela e de repente dar esse negócio aí, enfim, velho, aí sim é que você perdeu sua conta, tá? Mas se não der, se só der problema, relaxa, cara, tenta iniciar ela novamente, que quem sabe você não consegue, beleza? Então essa daí, são as dicas que eu dou pra galera que joga no mobile. Ah, mas eu sou PC, Amistroy. Se você é de computador e tá dando esse erro, cara, o que que eu recomendo você fazer, galera? É o seguinte, de PC é bem difícil, geralmente, dar esse erro, mas de vez em quando acaba dando, tá? Ou geralmente, você só é desconectado da sua conta, porque geralmente eu sou desconectado da conta. Isso daí, é uma própria questão de segurança do Roblox. Ele detecta que você faz tempo que não entra no Roblox, e eu acho que ele vai lá e desconecta. Ou então, quando o Roblox acaba acontecendo alguma coisa lá, ele acaba desconectando sua conta, né, Porque acha que você é alguma usuária intencionada, enfim, velho, um negócio meio louco assim, beleza? Mas basicamente, galera, o de computador, eu sempre recomendo você ver suas extensões. Geralmente, é suas extensões, tá? Que acaba acontecendo isso, tá? Então, velho, vocês tem que tomar muito, mas muito cuidado, porque pode ser extensão, pode ser VPN, exatamente, né? Pode ser alguma VPN que acaba acontecendo, velho. Vê se você tá no site oficial do Roblox, velho, no caso aqui eu tô no roblox.com.com.br Login oficial, velho, normalzinho, bonitinho, cheirosinho, porque geralmente também pode ser side-scan, beleza? E também, cara, verifica a data e a hora do seu computador. Porque se você não verificar, cara, tem uma grande chance de também ser isso daí, beleza, cara? Mas vocês podem estar vendo aqui, olha só que da hora, né, o Roblox aqui, normalzinho, bonitinho, cheirosinho, O cara funcionando aqui, mas porém eu não tô iniciado na minha sessão, porque eu até, eu tô numa guia anônima, beleza? Mas sim, faz essas etapas aí que a GG você vai tá conseguindo entrar na sua conta, beleza? E galera, se continuar, né, o erro tudo assim, velho, não adiantou nada, mistura já fiz de tudo, pode ser realmente o próprio Roblox, tá? Porque geralmente o Roblox também, velho, como eu já gravei no vídeo anterior, ele pode cair do nada e você não souber. E sim, pode acabar dando esses erros da sua conta, é um negócio realmente bizarro, mas acontece, tá, galera? Então sim, fica vendo também se o Roblox não caiu, vê também, né, se seus amigos conseguem entrar no Roblox ou não, beleza? Porque geralmente pode ser um próprio erro do Roblox, tá, galera, velho, eu sempre gosto de falar isso, pode ser um erro do Roblox, Você não precisa ficar desesperado falando assim, meu Deus do céu, já enviou um negócio pro meu e-mail, já tentei mudar a cena, tá aí no socorro. Então, cara, pode ficar bem tranquilo mesmo, tá? Fazem esses passos que eu falei pra vocês, velho. Se não funcionar ainda, cara, pode ser, né, que você realmente perdeu sua conta. Aí, se você perdeu sua conta, o que eu faço, Bistroi? Vai no suporte do Roblox e boa sorte, cara. E lembre-se, galera, recomendo vocês já ativarem o Google Authenticator, tá? Lembra que eu falei, né, naquele vídeo lá do ativa logo ou já era, se não, velho, realmente. Se você não ativar logo sua conta, bem provável que se você perder ela, já era. Não vai ter mais como você recuperar, beleza? Mas, enfim, né, galera, no entanto, o vídeo vai ficando por aqui, tá? Basicamente, se você não entendeu o vídeo, deixa eu explicar melhor pra vocês, velho. Sempre tem, né, galera, sempre vem uma pessoa ou outra, né? Vim aqui no meu Twitter e fala, Bistroi, socorro, me ajuda, eu não tô conseguindo entrar na minha conta. Bistroi, minha conta do nada deslogou, tá? Basicamente, galera, se sua conta desloga do nada, isso daí é um próprio sistema do Roblox. Até minha conta, até meus amigos que jogam, geralmente, do nada, no próprio mobile ou então no PC, é desconectado do nada. Isso daí é mais questão de segurança, tá, galera? Lembrando, se você quer uma própria questão de segurança do Roblox ou não, é alguém realmente entrando na sua conta, tá? Então, tomem muito cuidado, beleza? Mas, enfim, se você for agora pegar as pessoas que tá tentando logar na conta e tá dando erro, velho, é basicamente, pode ser, seu aplicativo tá desatualizado, pode ser também várias outras coisas. Pode ser VPN, pode ser alguma outra coisa que você tá aberta, pode ser sua data, sua hora, pode ser seu próprio aplicativo do Roblox bugado, então reinstala ele, tá, velho? Desinstala e instala de novo, que talvez, assim, possa voltar, beleza? Se você agora acha que você perdeu sua própria conta, vai lá, entra no suporte do Roblox, velho, e tenta recuperar, porque é só assim pra você recuperar sua conta, não tem outro jeito. A não ser se você ativou aqueles negócios lá que eu mostrei num vídeo, no outro vídeo meu, né, anterior, bem lá pra trás, velho, que sim, lá eu mostro algumas opções bem interessantes pra você tá recuperando sua conta, beleza? Mas, no entanto, é só isso mesmo, galera, muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui e tchau! Galera, só lembrando uma coisa, velho, se você vai comprar Robux ou Premium, velho, só basicamente clica aqui, clica aqui e escreve Misteroy, velho, exatamente desse jeito, clique em ADD e pronto, mano, pode continuar comprando seu Robux, velho, que você vai tá me ajudando demais, beleza? Tchau, tchau, tchau!